E aí DJ Banzin, pinha da pinha da puta, esse é o DJ Banzin O frasco de lança na mão, ela aceita a noite toda O copo de uísque na mão, ela mama a noite toda O frasco de lança na mão, ela aceita a noite toda O copo de uísque na mão, ela mama a noite toda O copo de uísque na mão, ela aceita a noite toda O copo de lança na mão, ela aceita a noite toda O copo de lança na mão, ela aceita a noite toda